Fala Rádio Diálise, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre um distúrbio muito comum, que é a hipomagnesemia, associada ao diurético de alça. Lucas, como que um inibidor do NKCC2, que é sódio, potássio e dois cloretos, vai terminar diminuindo o magnésio? Pois bem, a gente vai falar sobre isso. E para explicar esse distúrbio, nós vamos dar uma pincelada aí na fisiologia renal, coisa muito rápida, mas eu garanto que se tu ficar até o final dessa aula, tu não vai esquecer mais o porquê que o uso da furosemira pode dar hipomagnesemia. Pois bem, aqui a gente vai considerar essa parte branca, o lúmen do túbulo. A gente está falando em alça ascendente de N. A gente está falando de uma célula, da célula da alça ascendente aqui, essa partezinha azul, e do interstício em alaranjado. E o primeiro conceito que eu quero que vocês tenham é que tudo isso aí, ou grande parte disso aí, vai acabar sendo um transporte ativo de segunda, ou um transporte ativo secundário. secundário é a bomba clássica de sódio e potássio, a tepease. Ela vai garantir o e-fluxo aqui da célula para o interstício, e vai garantir uma concentração mais baixa de sódio na célula. Essa concentração mais baixa de sódio na célula vai possibilitar um funcionamento, em um canal, que é um canal que traz sódio, potássio e dois cloretos, o nosso querido NKCC2. Notem que sódio é um cátion, potássio é um cátion, e dois cloretos são dois ânions, cada um com uma valência menos um. Então, embora a gente tenha um transporte importante de vários íons ao mesmo tempo, transporte maciço e iônico, é um transporte neutro. E aí vem o pulo do gato, tá? Esse potássio aqui, que está entrando aí a cavalo na NKCC2, eu quero que vocês lembrem ele como se ele for o mesmo potássio que vai sair por esse outro canalzinho aqui. Então, a gente já sabe que a gente vai ter uma concentração aumentada aí, celular e relativa do potássio, e isso vai possibilitar que haja uma bomba aqui que solte o potássio, que secrete o potássio da célula para o lúmen dos túbulos, tá? Esse potássio que entrou pela NKCC2, ele sai de volta, tá? É como se ele fosse, ele é reabsorvido, ele é secretado também. Isso vai causar uma condição de aumento da positividade no lúmen dos túbulos, tá? Isso vai causar uma diferença de eletronegatividade entre os túbulos e o interstício. Pessoal, essa diferença é muito importante. Por quê? Porque é ela que vai possibilitar a expulsão de dentro dos túbulos, ou se tu preferir, a reabsorção aí pela via paracelular do cálcio e do magnésio. Isso é fisiologia normal, né? Pois bem, mas o cálcio... Não, o cálcio, 50% dele, ele é por via transcelular e vai ser mediado aí pelo PTH. A gente vai ter um canal com receptor na membrana basolateral aí da célula da alça ascendente que vai ser responsiva ao PTH. Além disso, a gente vai ter, como a gente tem todo esse influxo maciço de íons, eles precisam chegar até o interstício, inclusive para aumentar a osmolaridade do interstício, aumentar e fazer o funcionamento do mecanismo de contracorrente para a concentração urinária. E a furo? E aí é o seguinte, eu queria que vocês decorassem não só para papagaiar durante o round, durante as visitas na enfermaria, que toda a tubulopatia complexa do paciente com furosemida se deve muito às custas aí do mau funcionamento dos canais Ronk, mas saber que o canal Ronk é esse canal aí que causa a saída do potássio da célula para o túbulo aí, para o lúmen do túbulo. E queria que vocês lembrassem do NKCC2, nosso canal querido aí, sódio potássio dos cloretos, que é bloqueado pela furosemida e o diurético de alça, ele bloqueia NKCC2 e com isso, então, ele bloqueia a entrada desse potássio, que vai ser o potássio, que não vai conseguir sair. Então, a gente vai acabar tendo uma diminuição nessa positividade dos túbulos quando o nosso canal Ronk não funciona e quando o NKCC2 não funciona. Como a gente tem uma diminuição dessa positividade, a gente também vai ter uma diminuição do fluxo para celular dos lúmen do túbulo para o interstício. A gente tem diminuição, então, da reabsorção do magnésio e do cálcio por diminuição da diferença de eletronegatividade. Isso acontece com o cálcio também, embora em pouco menor proporção do que com o magnésio. Falando ainda sobre a ação da furosemida, a gente vai ter um fluxo menor desses íons que entram de forma maciça, então, a gente também não vai conseguir deixar uma medula tão hiperosmolar, por conseguinte, o metabolismo de contracorrente também vai ser prejudicado. Explicação simples, rápida e que não te deixa esquecer mais de pedir magnésio para o paciente que vem recebendo dose importante de furosemida. grande abraço da equipe Nefropapers e bom dia, Rádio Diálise.